A agricultura é uma das mais antigas formas de trabalho da humanidade. Surgiu antes até da escrita, entre 10 e 12 mil anos atrás. A revolução tecnológica que isso propôs para o ser humano é inestimável e até hoje é extremamente necessária para a sobrevivência da espécie. O Brasil está em quinto lugar dos maiores produtores do mundo, com um faturamento de 162 bilhões de dólares. Rondônia é conhecida pela sua produção rural, principalmente a soja, o milho e o café. O agronegócio no estado representa cerca de 21% do PIB. Hoje, dia 28 de julho, é comemorado o Dia do Agricultor. E pensando nisso, a Secretaria Municipal de Agricultura realizou um café da manhã para os produtores. Decidimos a fazer esse café da manhã para lembrar dos agricultores que seguram a economia do nosso município e mostrar aquilo que o município está fazendo em prol da nossa agricultura familiar do município, aqui de Cacoal. E nós sabemos que desde 1960 é comemorado, dia 28 de julho, a data comemorativa do agricultor. E aí resolvemos fazer essa homenagem, uma palestra com o professor especialista e também o café da manhã para uma oportunidade de ter uma festa, uma aproximação dos agricultores para, nesse momento, homenagear eles e mostrar que a Secretaria de Agricultura aqui do nosso município está perto do agricultor, está à disposição do agricultor do nosso município. Um dos homenageados é o senhor Ademir Alves. Ele é produtor de café e está confiante com a colheita desse ano. A gente está nesse ramo já há bastante tempo da cafeicultura, já dos anos de ter passado, meu pai, minha família, no passado também todos foram do ramo. E a gente está confiante. O café está em evolução, tanto no preço quanto na produção, através do café robusto. A gente realmente está confiante nessa produção e estamos trabalhando para que isso aconteça realmente.